Vejam só essa camisa aqui do Chicago Bulls, o número 23, de quem que ele é? Claro, da lenda Michael Jordan, esse é um vídeo de unboxing em parceria com a loja SP Kits Essa loja aqui que agora tá trazendo camisas de basquete, não só de futebol, mas de basquete A gente tem o uniforme do Chicago Bulls, esse uniforme aqui lendário, daquele que é o maior de todos os tempos, o Michael Jordan É como se fosse o Pelé do basquete, o Michael Jordan aqui, ele é hexacampeão da NBA E essa camisa aqui, ela é especial, vou colocá-la aqui no comprimento da mesa Essa camisa aqui, ela é comemorativa dos 75 anos da NBA, a criação da NBA Então você tem aqui, vou virar pra vocês mais fácil, mostrar os detalhes A gente tem aqui um logo todo especial dos 75 anos da NBA Então são camisas especiais que você vai ter aí disponíveis pra compra no site da SP Kits A NBA que tá comemorando 75 anos E nada mais justo que a gente colocar aqui pra vocês fazer um unboxing do maior de todos os tempos Do basquete, que é esse daqui, o Michael Jordan Como eu falei, o Michael Jordan, ele conseguiu o feito Ele chegou a seis finais de NBA e conseguiu seis títulos Sendo o MVP, que é o jogador mais importante da final Nas seis oportunidades A gente tem aqui em cima, olha só que legal, em alto relevo O destaque ao logo da NBA, tô utilizado aqui aos 75 anos da liga A gente tem o material, a camisa de basquete Tradicionalmente ela já vem com esses furinhos aqui Então o material, a pele respira com muita facilidade Material de ótima qualidade A gente tem aqui, na borda aqui da camisa, na manga Esse detalhe aqui, o branco, o preto, o vermelho Depois vem o preto e o novo e o branco Aqui em cima a mesma coisa, aqui do lado também Deixa eu ver aqui na parte de baixo da camisa A gente tem aqui, ó Dry Fit Que é a tecnologia da Nike Que a gente vê em camisa de futebol também sendo aplicado Em camisa de basquete Então vamos virar aqui a camisa Aqui na frente a gente já tinha mostrado Tem o logo dos 75 anos da NBA O detalhe aqui da Nike Aqui em cima, vamos dar uma olhada A gente tem, mais uma vez aqui, indicando o Dry Fit Essa camisa que é o tamanho L Ele é o tamanho G aqui do Brasil Ou tamanho 48 Vocês vão ver que a tabela que tem na SP Kits No site lá, quando você for entrar Para comprar essa camisa aqui Ela vai estar em números e não Em tamanho, em letra A gente tem aqui o logo da Nike Também estilizado, em alto relevo Muito bonito E essa camisa aqui Como eu comentei com vocês É a mais pesada da liga O Michael Jordan Ele começou aí sua carreira no Chicago Bulls No meio da década de 80 Para fazer parte desse esquadrão Que dominou a NBA Na década de 90 O Chicago Bulls foi tricampeão De 91 a 94 E depois o Michael Jordan Ele acabou saindo da NBA Para fazer uma temporada Jogando beisebol Para cumprir o sonho do pai dele E acabou voltando E conseguiu mais três títulos Então você vê o tamanho A importância desse jogador Aqui no nome Chicago Bulls A gente vê que o material Ele também tem um relevo Está até fazendo barulho aqui Então aqui é o Bulls E o número também Ele tem esse relevo Eu passo aqui a unha É um material muito bom De passar a mão Material de ótima qualidade E é isso aí Então a gente está trazendo Para vocês Vamos ver se a gente traz Sempre pelo menos Uma camisa aqui De basquete Sempre possível Ou então de outros esportes Que possam aparecer Na loja da BR Fans Hoje a gente trouxe Na lenda Michael Jordan Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o like aí Se inscreva no canal Porque em breve Tem mais Não só Do Michael Jordan Mas de outros atletas Que possam aparecer E um detalhe Que eu acabei esquecendo De mostrar para vocês Apareceu agora Olha só que bacana A gente também tem aqui Esse detalhe Da etiqueta Ele tem aqui Vocês veem aqui Ele muda Conforme você Movimenta Essa etiqueta NBA Fazendo aqui A propaganda Da loja Da NBA Isso aqui É padrão Da Nike Mas bem legal Isso aqui Mostrando Que é uma camisa Especial Da NBA Que você encontra Lá na loja Da SPKits Lembrando que Todas as informações Da SPKits Vão estar Na descrição Do vídeo Então visita lá O site A gente inclusive Vai deixar o link Dessa camisa Aqui Agora a gente Vai sempre Colocar aqui No Curto Unboxing O link Na descrição Do vídeo Que você vai encontrar Essa camisa Aqui E qualquer outra camisa Que você encontrar Aqui No unboxing Nosso Beleza Então fica aí Até o final Do vídeo De me mostrar Como é que fica Essa camisa Aqui no corpo Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal E visita lá A loja Da SPKits Valeu demais Para assistir E até a próxima E até a próxima E até a próxima